Então olha só, o que é importante? Sempre neste contexto a gente conseguir analisar perdas e ganhos. O que a gente pode perder e o que nós podemos ganhar a partir do momento que nós adotamos essa determinada postura que a gente resolveu adotar por conta de um gatilho externo que estartou uma emoção e a partir dessa emoção gerou determinado comportamento. Então, como é que a gente avalia isso? A gente pode fazer uma avaliação dentro desta ferramenta de perdas e ganhos fazendo duas análises. Eu sempre gosto de fazer avaliação de perdas e ganhos olhando para estado atual e olhando para estado desejado. É muito produtivo quando nós fazemos uma avaliação de perdas e ganhos olhando para estado atual e estado desejado. Então, por exemplo, algo aconteceu agora no contexto no qual eu estou inserido. Vamos pegar um contexto profissional. Eu estou diante de uma situação onde, no meu contexto profissional, eu fui cobrado de uma determinada atividade da qual eu não tinha responsabilidade, eu fui julgado por um número do qual eu não tinha responsabilidade, eu fui avaliado, recebi um feedback de uma certa forma negativo sobre algo que eu não tinha responsabilidade. Era uma responsabilidade de um terceiro, de um colega de trabalho, enfim. Não importa, ou até uma queixa de um cliente que veio, reclamou, bombardeou e por aí vai. Perfeito. Antes de estabelecer essa resposta, aquilo mexeu com o meu emocional e antes de estabelecer essa resposta, antes de revidar a isso, é sempre muito bom a gente primeiro refletir as consequências. Essa é uma das competências fundamentais, que é eu conseguir refletir as consequências e essa é uma ferramenta que te ajuda. O que te ajuda a partir daqui? Olha só. Eu posso pensar o seguinte, vamos lá. No estado atual, se eu responder essa pessoa da maneira como ela comunicou comigo, o que eu vou perder no meu estado atual? O que eu vou perder agora? Então a gente pode, por exemplo, fazer uma análise e dizer o seguinte, peraí, esse sujeito veio de uma forma agressiva verbalmente, me destratando, me agredindo verbalmente. Se eu revidar exatamente no mesmo tom, temperatura e pressão, o que isso vai gerar? Que perda isso gera no meu estado atual? Bom, eu posso perder no meu estado atual credibilidade dentro do negócio. Posso? Posso? Eu posso perder credibilidade na área que eu atuo. Ah, eu posso neste exato momento não ser um bom exemplo para os meus liderados. Sim, o que mais eu posso perder? Ah, eu posso demonstrar uma certa imaturidade. Ok, então você vai relacionando o que acontece de imediato. E aí eu posso olhar o seguinte, e quais são os ganhos que eu vou ter com isso? Ah, eu vou satisfazer o meu valor, porque eu não vou deixar isso aí barato. Eu vou mostrar para ele que não é bem assim não. Peraí, está pensando o quê? Está achando que está falando com quem? Então eu começo a fazer essa relação, eu começo a observar. Observe o seguinte, que até para dar um exemplo, até para dar um exemplo, quando a gente pensa sobre os ganhos, eles tendem a ser mínimos. Eu tenho certeza que você está refletindo aí do outro lado, pensando o seguinte, peraí, o que o Sullivan mais vai colocar como ganhos ali? E se a gente parar para pensar, acabam não vindo muitos ganhos. Tem muito mais perdas do que ganhos. Isso se a gente olhar para o estado atual. Agora imagina a gente olhando para o estado desejado. Tá, se eu responder esse cara agora, exatamente com a intensidade, com a força, com a energia que ele comunicou comigo. O que vai acontecer nesse cenário aqui? No estado desejado. Vamos, olhando para frente. A curto, médio e longo prazo. Momentaneamente, o estado atual agora, o estado atual é agora. Eu já sei que eu vou perder muito mais do que o que eu vou ganhar. Agora, se eu olhar a curto, médio e longo prazo. Eu sempre gosto de pensar e trazer uma frase, que é muito legal você refletir, para você pensar no seguinte, olha só. Se eu revidar isso exatamente agora, como esse cara comunicou, o que eu vou ganhar na próxima semana? Usa esse parâmetro. Como é que eu estarei na próxima semana? Faz essa pergunta. Semana que vem. Qual a importância disso para mim a semana que vem? Depois você pode perguntar o seguinte, primeira pergunta, semana. E depois você pode perguntar o seguinte, qual a importância disso para mim daqui 30 dias? E depois um ponto legal é assim, qual a importância disso para mim daqui 6 meses? Se você parar para pensar sobre isso, você vai observar. E aí é um índice estatístico do Instituto Sullivan França. Anota aí. Instituto Sullivan França. 99,9% das situações, claro que esse instituto não existe, gente. Eu estou brincando com vocês. 99,9% das situações, acredite, acredite, ela não vai gerar impacto nem na próxima semana, nem nos próximos 30 dias, e nem nos próximos 6 meses. E aí você começa a observar o seguinte, claro que aqui, como toda pesquisa, vale dois pontos para mais e dois pontos para menos. Dois pontos para mais, dois pontos para menos é a nossa margem de erro. Você pode analisar que você vai ver que isso não vai trazer absolutamente nada para você se você olhar para uma semana. Se você quiser ser mais imediatista e falar assim, agora estou de manhã, beleza, parte da manhã. O que isso vai mudar na minha vida? À tarde. Você está à tarde, o que isso vai mudar na minha vida? À noite. Você está à noite, o que isso vai mudar na minha vida? Amanhã de manhã. Eu acordo diferente amanhã se eu revidar exatamente como esse cara trouxe? Você vai observar que 99% dos gatilhos que você recebe do ponto de vista emocional não vai gerar interferência nenhuma para você se você devolver, se você revidar com a mesma temperatura e pressão. E aí E aí E aí Tchau, tchau.